Eu quero falar com vocês sobre cozinhas com gavetões. Quando você tem uma cozinha como essa, por exemplo, que você verifica que tem muitos gavetões embaixo e poucos armários aéreos, assim, com prateleira, o que a gente opta por colocar em gavetões? Sempre coisas que não quebram. Você vê que aqui, ó, nessa gaveta aqui, por exemplo, nós temos jogos americanos, aí aqui tem uma parte que abre em cima uma pequena gavetinha com guardanapos, alguns utensílios, né? Na de baixo também nós temos bandejas, tudo são coisas que não quebram. Por quê? A gaveta, ela tem esse movimento, né, que faz assim, por mais que ela tenha esse freiozinho que faz com que ela não bata, a louça fica de uma forma muito delicada aqui dentro. Ela fica muito frágil, sabe? Tendo um risco muito grande de quebrar. Então, toda parte de louça, louça do dia a dia, pratos, copos, a gente opta por colocar nos armários, mais de cima, sabe? A gente coloca aqui na altura das mãos, só que sempre nos armários de cima, que tem prateleiras e não nas gavetas. Então, se você tem gavetão na sua casa, deixe ele pronto para ser utilizado com coisas que não quebram ou mesmo com a sua dispensa. Você pode montar a sua dispensa dentro de um gavetão. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Hoje eu queria te dizer apenas o que evitar colocar dentro de um gavetão.